Você viu! Debate no SBT, Lula fugiu, Bolsonaro se superou e Padre Kelmo massacra a candidatos. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Olho de Deus News, mais uma vez por aqui trazendo as últimas notícias dos famosos. Neste vídeo você verá tudo o que rolou no último debate presidencial no SBT, com os candidatos a presidente do Brasil 2022. 2022, Jair Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Soraya, Simone Terbit, Felipe Dávila e o Padre Kelmo protagonizaram o maior auê no debate ao vivo do SBT, neste sábado. E esse debate está dando muito moque falar. Mas antes de continuar pedimos apenas que se inscreva neste canal e dê seu like. E vamos com as notícias desse debate político. O debate presidencial no SBT de ontem, 24 de setembro, foi marcado pelo hashtag Lula Regão, com o pitch de Bolsonaro cantando constantemente Direito de Resposta, e o intemperante Ciro Gomes que evitou a armadilha identitária marcado por sua frieza e calma, Marques ofereceu seu conselho e fez um ótimo trabalho desmascarando duas das mentiras favoritas da pesquisa. Por outro lado, a façanha de Simone Terbit teve seu cartão feminista cassado por um padre reacionário financiado pelo mensalista Roberto Jefferson para que Bolsonaro construa a escada. Soraya Tronique, a mulher que virou onça, apostou que os lacrados virariam meme falando sobre Viagra e pediu a Bolsonaro que não a cutucasse. Felipe Dávila não importa, ele nem consegue repetir a performance ridiculamente excêntrica do debate bandeirante. No geral, o debate é chato. Todos os candidatos ficaram desapontados com a recusa do debate de Lula, enquanto Bolsonaro ficou desapontado com os escândalos de corrupção, especialmente o orçamento secreto. O presidente da República, no entanto, conseguiu combater a hipocrisia das senadoras Simone Terbit e Soraya Sonik, que votaram todas as diretrizes fisiológicas no Congresso. Além disso, Bolsonaro mostrou que não brutalizou Lula com os tabus religiosos e morais que o PT tenta fugir. E Lula, mais queimado pela covardia simbolizada pelas cadeiras vazias dos estúdios do SBT, conseguiu escapar da humilhação da televisão nacional, cada vez mais fraco, demente e fisicamente fraco. Os marqueteiros do PT terão dificuldade em prepará-lo para o debate da Globo. Ciro Gomes, por outro lado, teve alguns momentos brilhantes em que conseguiu se diferenciar do lulismo e do bolsonarismo. Merece destaque a resposta à mulher que vira onça, quando defendeu a agricultura da pauta de esquerda do PT contra o desenvolvimento produtivo do campo, e quando patrulhou ou reagiu desobedecendo a identidade do PSOL. Sátira do bolsonarista, Padre Mensalelo. Outro grande momento do candidato do PDT foi o seu direito de resposta contra uma difamação rasteira de Bolsonaro sobre a busca e apreensão ilegal em sua casa. Mas o auge de Ciro no debate foi a sua elegância com a quarta colocada nas pesquisas, Simone Tebet, que disputa os mesmos votos, nem, nem na perseguição ao terceiro colocado. Ciro mostrou uma indiferença calculada para simpatizar com os votos de Simona, que herdou de Sérgio Moro, possivelmente para se aproximar de Bolsonaro como o único vencedor do segundo turno da escolha do PT. Depois de não conseguir tirar Ciro Gomes do jogo na tentativa de desviar seu voto para Lula, PT e Globo certamente aumentarão sua violência contra ele. O que eles temem não é um mau golpe fascista fantasioso, mas a necessidade de efetivamente desviar votos úteis de Simone para Ciro nos dias finais da campanha, na esperança de que os eleitores não sofram uma desastrosa rejeição no segundo turno. E padre que é um rasgou o verbo, acabou expondo todos os podres e verdades que deveriam ser ditas a respeito das ideologias dos presidenciáveis, deixando-os todos em maus lenções perante a opinião pública. Deixe seu comentário o que você achou do debate.